E aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom Charla, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. E é pouco falado, assim, eu lembro da época que eu me lembro já de futsal, eu lembro do Vander, o Vander Carioca também, que é outro, né? Que assiste a gente também, pivozaço. Craque, craque, o Vander Carioca, pô, é... Mas é o Vander Iacovino, que é o primeiro lá, pá, e depois surge o Manautobismo um pouquinho depois. Eu acho que o Vander, ele tava nessa seleção de 92, mas o melhor jogador em 92, isso eu tenho com certeza, que é o Jorginho, porque eu acompanho o Jorginho, ele tá morando aqui no Sul, ele tem um... É Jorginho 13, ele tem um projeto aí, tal, e, cara, ele era embaçado. Embaçado. Desses caras, assim, Manuel Tobias, por exemplo, né, cara? Um cara que simbolizou por muito tempo, ah, pô, futsal, craque é o Manuel Tobias, pô, é o maior da história, tudo mais. Antes de surgir um pouquinho o Falcão. Hoje, tô olhando o que você falou, você participou da melhor seleção de futsal de todos os tempos do Brasil. Agora, hoje, você olhando o Falcão, ele é acima, assim? Muito acima. É. Muito acima, muito acima. Cara, eu não tenho... Tem nem discussão assim, ah, Manuel Tobias ou Falcão. Não, às vezes os caras têm que... Os caras já puxaram essa discussão, e quando me ligaram e perguntaram, eu... Na hora. Não, nada contra o Manuel. É porque o Falcão é fora da curva. É mais completo? É mais completo. É mais espetáculo também. É, mais completo, mais espetáculo. O cara revolucionou o futsal no Brasil. A maioria dos jogadores foram pra fora, eu fui um deles e tal. Ele continuou no Brasil e foi abrindo portas, né? O Sorocaba hoje é um grande clube, quem abriu foi ele, né? Teve o Santos uma época, foi ele. Jaraguá foi ele. E não só por isso, porque o cara era diferente, cara. O cara era diferente. E a gente tem que reconhecer que, né? O Manuel, cara, foi um dos maiores adversários que eu tive no futsal, foi o Manuel. Eu jogava no Barbosa, ele jogava no Inter. Sim. E eram um dos meus maiores adversários. Cara, pra ele foi em crescimento, pra mim também, jogar contra aquele Inter, né? E, por felicidade, a gente disputou duas finais contra o Inter. Ganhamos as duas finais com o Carlos Barbosa. Então, mas, cara, eu não tenho porquê puxar pro Manuel, puxar pro Falcão. Pouco joguei com o Falcão, joguei mais com o Manuel. Manuel. Mas, na minha visão do futsal, eu acho que de muitos, né, cara? O Falcão é diferente. Sem dúvida, né? Contestável. Eu tive na seleção com ele um pouco, né? É, tu deve ter visto o Falcão surgindo, assim. É. E, cara... Recebeu ele na seleção. Muito diferente, muito diferente. Então... Tu lembra a primeira vez que tu... Caraca, esse moleque aí, tu viu o Falcão, assim, jogando? Cara, ele fez uma pré-temporada com nós e jogou uma... Na seleção. É, e jogou uma Copa América em Minas. Eu lembro que a gente fez uma Copa América em Minas e ele foi. Cara, já era incrível, né, cara? Com a bola no pé, ia enfileirando os caras e não tem. Claro, o Manuel tinha uma jogada dele muito forte. O Manuel era um cara que treinava muito. Era muito regrado, né, cara? Mas, cara, eu aí, na nossa época ali, a gente não podia dizer... Ah, era mais falar do Manuel, beleza. Era mais falar do Manuel. Mas eu colocava na prateleira ali também o Fininho. Era um fracasso. Ah, muita gente não via. Cara, o Fininho jogou 10 anos em Calas Barbosa. Ganhou tudo em Calas Barbosa. Ganhou tudo na seleção. Craque, craque. Então, é difícil não se falar do Fininho. E aí, isso eu tô falando dos caras... Ah, os caras falam Leniso, Leniso também a prateleira de cima. Leniso, é. Mas o Fininho diferenciadíssimo, né? E aí o Falcão. E o resto tudo... Eu acho que é todo mundo... Então, a nossa seleção de 96, a gente tinha um diferencial que... Quando um não tava dando, o outro resolvia. E aí a gente teve uma seleção que se o Falcão não tava bem, a coisa não dava. E infelizmente era assim. Ah, não querendo falar... Não, tinha grandes jogadores na seleção, mas quem fazia diferença era ele. E aí o Falcão não tava bem. E aí o Falcão não tava bem.